Parte do grupo de aprovado e se reuniu com alguns professores. Na ponta da língua, o curso que fala a partir de agora. Uhul, passei farmácias! Uhul, passei técnica de enfermagem! Uhul, zezes biológicas! Uhul, TCI! No grito coletivo, união de vozes com o puro sabor de vitória. Uhul! Os números justificam tanta empolgação. 58% dos alunos que participaram do cursinho solidário passaram no vestibular da Universidade Federal do Paraná. E a galerinha agora faz muito barulho, não é mesmo? Uhul! Foram meses de preparo, horas em sala de aula, com professores se desdobrando na criatividade. Para que vocês tenham essa batalha. O fato deles estarem aprovados para a gente, professor, é como se fosse o nosso próprio filho. Entenderam aquilo que a gente passou e conseguiram se desenvolver bem na hora da realização das provas aí. Como se eu estivesse passando todo ano lá, eu passei em vários cursos. A sensação de trabalho concluído, realizado, né? A gente trabalha o ano inteiro tentando incentivá-los e apoiando para que eles consigam essa aprovação. E quando chega um resultado desse, a gente se sente realizado. Para essa turminha, o ano foi de estudo, de sonhos. E agora esse sonho virou realidade. É a concretização do desejo. Logo então, ganharemos uma nova farmacêutica. Sim, farmacêutica com qualidade. É excelente passar no curso que você gosta, que é, no meu caso, a comunicação. Ver os meus professores ao meu lado, me apoiando o tempo todo. Valeu muito a pena que nós aprendemos, junto com o cursinho, a crescer e correr atrás do nosso sonho. Através do incentivo dos professores, dos amigos. É uma sensação que não tem descrição. Valeu muito a pena. Além de você conseguir uma carreira, você ganha amigos, você aprende a ser um cidadão melhor, eles são ótimas pessoas. É um curso maravilhoso mesmo. Vale muito a pena estar lá dentro. Cursinho solidário, contemplando e incluindo jovens na preparação do vestibular da Universidade Federal do Paraná. A gente tem uma equipe bastante comprometida. Tanto é que, comparando no processo normal, a gente teve pouquíssimas exceções assim que não teve aula. Então, um nível de qualidade bastante alto. Todos os professores com uma dedicação muito grande. E isso favorece e facilita também a questão do aprendizado e, consequentemente, o resultado que os alunos tiveram no vestibular. Programa Cidade na TV. Em defesa do ensino público.